Bem, eu não sei se eu vou fazer esse concurso da Polícia Penal do Distrito Federal, mas sim, eu vejo como uma boa oportunidade. Saiu hoje uma resposta de um secretário que tem previsão para ter essa prova em fevereiro ou março de 2022, saindo o edital agora em novembro. Então, para quem já está nessa pegada de DPEM, PPMG, se eu não me engano saiu Polícia Penal também de Pernambuco, as matérias são muito... Assim, são iguais, né? Se você ter uma noçãozinha ali, não sai muito, sabe? E assim, cara, para quem não tem nada, acredite, cara, você já entrar nessa área policial já é muita coisa, muita coisa mesmo, tá bom? Eu pretendo fazer, tá? Eu espero que eu consiga, né? Vamos ver como vai ficar até lá. Dentro de um mês, muita coisa pode mudar. Então, vamos ficar no aguardo, né? Caso eu vá fazer, eu venho aqui no canal e aviso e falo também, tá? Lembrando aí que eu estou focado na Polícia Penal de Minas Gerais e na segunda fase da OB. Beleza? Bem, gente, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa uma curtida e se inscreva no canal. Muito obrigado por você ter ficado até agora no final e, se possível, dá uma olhadinha nesses dois vídeos que estão aparecendo aqui do lado. Tá bom? Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.